Então apresenta-te, que idade tens, onde é que venhas? É pá, já falámos todos, até para dormir, os contextos para dormir não têm paz. É fácil que tem, não é não, não é não, para quem não vai acabar de chegar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Amém. 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 Amém.